Música Vamos falar agora o maior prefeito que São Paulo já teve O prefeito dos pobres, dos jovens, o prefeito da cidadania, Fernando Haddad Companheiros, companheiras Esse ato histórico que acontece na Avenida Paulista Avenida da Democracia, Avenida da Participação Esse ato histórico não é um ato em defesa de um governo Não é um ato em defesa de um partido Não é um ato em defesa de um homem ou de uma mulher É um ato em defesa da República Federativa do Brasil Da democracia brasileira É um ato que convida a todos os democratas Independentemente da sua orientação ideológica Independentemente de serem apoiadores do governo federal ou do governo municipal É um ato dos democratas fundamentalistas Dos que acreditam na democracia Até as últimas consequências Nesse momento O Estado Democrático de Direito Corre riscos, companheiros Nós temos que ter clareza De que nós estamos correndo O risco muito grande E não diz respeito ao plano mais geral É evidente que nós temos uma ideologia É evidente que nós defendemos um ponto de vista Mas o que está em jogo hoje É o mínimo que a Constituição estabelece São as garantias individuais De cada um de vocês E portanto de todos nós De quem está nessa praça Mas de quem veio aqui no dia 13 de março Nós estamos também defendendo a liberdade deles E a segurança jurídica deles Nós estamos defendendo a segurança jurídica de todos Ninguém nesse país Ninguém nesse país pode ser acordado às seis da manhã E conduzido coercitivamente A prestar um depoimento Se essa pessoa Nunca se recusou a colaborar com a justiça Isso é uma violência Ninguém pode ter As suas conversas íntimas Publicadas Quando elas não são de interesse público Ninguém pode ter Uma conversa telefônica Que diz respeito só a ela Publicizada Para o deboche Para o escárnio Das pessoas Isso Ninguém pode ser preso A não ser com sentença Transitado e julgado Na forma da Constituição Companheiros 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 Não existe um cidadão Que esteja aqui na Paulista hoje Que não queira levar as investigações Até as últimas consequências Até as últimas consequências Mas o que significa levar as investigações As últimas consequências Significa responsabilizar Todos aqueles que cometeram delito Garantindo o amplo direito de defesa E o que se vê no Brasil hoje E o que se vê no Brasil hoje É o julgamento sumário É o julgamento sumário Hoje um delator Real confesso Corrupto confesso A palavra dele tem fé pública E a palavra de gente honesta Não vale nada no Brasil Se for um democrata E nós queremos que a nossa voz De pessoas honradas De pessoas democráticas Sejam ouvidas Porque nós não estamos defendendo Quem quer que seja Nós estamos defendendo Um direito difuso De cada pessoa que está aqui Defender um ponto de vista Defender a sua ideologia Sem dormir Intranquilo a noite Com medo De seis da manhã Ser acordado De forma leviana E irresponsável E ser conduzido Para prestar um depoimento Que ela sempre esteve disposta Não se faz isso Isso está errado Isso não é justiça Consulte qualquer jurista Democrático desse país E eles vão defender A constituição É ela que está sendo violada É ela que nós temos que defender Hoje e sempre E Amor E Amor E Amor E Amor E Amor Transcrição e Legendas Pedro Negri